A gente vê o negócio que eu tô sentindo aqui, essa carta é uma carta do inverso, né, que pode ser nove e pode ser seis. Uma novidade tá chegando pra você essa semana, viu, a primeira semana de janeiro. Pra mim? Pra você, você não é de Capricórnio, mas uma novidade tá chegando. Recebo? Pode até ser uma créscima no seu boleto, viu? Ah, do boleto não. É, alguma coisa que vai vir, é novidade, novidade nem sempre é boa. Capricórnio é nosso cinegrafista, Marcos. É, então bora mandar pra ele agora, de Capricórnio? De Capricórnio eu vou falar o seguinte, viu? Ó, vamos praticar a arte do desapego. Capricórnio é uma pessoa que se apega demais a coisas e pessoas. Então tem que praticar o desapego e o amor próprio. Eita, o amor próprio. Parar de tá amando mais o outro e se amar mais. Exatamente. Boa, gostei. Capricórnio, você, se ame mais esse ano. Esse ano vai ser um ano... Se valorize, né? Se valorize, vai ser um ano de mudanças aqui, o cinco, ó. Você tá vendo que tá saindo tudo azul? Azul é o quê? Sei lá. É uma cor, né, Fernanda? Nem essa mulher sabe, minha gente. Vamos continuar aqui, olha. Vamos falar agora do seu signo, né, minha filha? Vamos, passa mais um aí, vai. Vamos falar do signo de aquário? Sim. Que você gosta? Que é você? Eita. Lembrando que a gente tá falando aqui nas metas, né? Ela falou ali que tem a meta do notebook dela, trocar o notebook. É, precisa trocar, não tá ruim, não tá ruim. Você pediu uma meta material, não foi? Meta material. Tá. Fernandinha. Eita. Olha, aqui carregão. Carnegão não. Carroção, como chama. Carroção. Carroção de cinco. E aqui outro carroção de dois, sete. Fernandinha, você é assim, nos grupos de família. Sim. Demora a responder o povo? Às vezes. Então bora, bora, bora. É pra melhorar? Bora dar uma melhorada nisso. Recebo, recebo. Porque o povo fica triste aqui, o sete, ó. O sete é Vênus. Meu número, dá tudo no aniversário. O sete é Vênus. É, né? O sete é Vênus. Eita. Ou você muda ou vai cair do balanço, que é o vai e vem, entendeu? Não fala em cair do balanço, não. É, minha filha. Eu tenho que pensar mais, é, Magalene? É, Magalene não, madame, viu? Madame, desculpa, mulher. E outra coisa, Fernandinha. Você é uma pessoa que eu sei, que eu já conversei com ela por trás das, quando desliga as câmeras, você ajuda muito dando sua opinião. Entendi. Mas tem que pensar antes de dar, porque não é todo mundo que quer sua opinião, não, viu, Fernanda? Tô praticando isso, você acredita? Não só pra você, qualquer aquariano, tá, que gosta de ajudar, porque a sua opinião é igual dica, né? Só, se fosse bom, como é que se diz? Vem dia, não dá. Não é? Mas eu tô praticando isso, eu tô praticando. Vamos pensar. Já vou seguir o conselho, tô praticando também já. Já finalizar. Ou seja, a minha meta é responder o grupo de família e pensar antes de dar humilde opinião, né? Dar menos opinião. Adorei. Exatamente. Próximo. Fernandinha, gostei. Peixes pra encerrar, né? Peixes pra encerrar, que peixes é o de Desirê, né? É. Desirê tá aqui. E o de Magalimel também. De Magalimel. Magalimel. Olha, Fernandinha, antes de terminar, eu quero dizer que eu gostei, viu, de estar aqui. Foi diferente, né, o programa. Maravilhoso. Ó, pra começar, tem que ter energia do sol, que tá derretendo, apresentadora, não dá pra ver, mas tá pingando, né? Você vê que é a energia e o calor. Mas peixes, filho, se tem uma coisa que peixes, se tem uma coisa que peixes tem que realmente mudar pra esse ano de 2020, tá aqui muito claro, ó, que é 6 com 8, com 9, com 10, com aí a pessoa se perde. Peixes é assim, Fernandinha. Perdido, é aleatório, né? É aleatório. Mas uma coisa, uma meta de peixes é eles bebem, os que bebem, né? Vou falar aqui diretamente praqueles que bebem, né? Sim, sim. Mas geralmente eles bebem pensando em alguém. Alguma coisa ou alguém. E aí acaba com a pessoa. Então a meta pra esse ano, pra esse ano, é tentar se divertir sem pensar num passado. Tem de ir, não ficar focado. Vou beber pra esquecer tal problema, não. É, não, não pode não. E outra coisa também, viu, olha, cuidar da saúde mental. Sério? Porque, Fernandinha, você sabe, você enquanto psicóloga, você sabe que a saúde mental é a riqueza. É a riqueza, né? Então, ó, terminamos os signos, mas pra encerrar, né, vou dar chau aqui a vocês e se balançar. Não, tô com medo desse balanço. Desse balanço aqui, vamos lá, vou puxar uma carta pra esse mês de janeiro, tá certo? Tá aqui, ó. Sempre esse vai e volta, é balanço, balanço. É vira e volta, mexido, disse-me-disse. Essa carta é a carta do tudo, né? É mudança, é disse-me-disse. É balanço, é balanço. É o balanço, né? Esses passos XD tem tudo, até balanço. Eu agradeço, viu, Fernandinha? Obrigada, madame. E de segunda-feira tô aqui de novo, tá? Querendo mandar pergunta, tô respondendo de tudo. E tô aí com um jogo novo, que é um pouquinho mais caro. Jogo da vida. Mas alimenta a conta bancária da madame, viu? Manhão, que eu não sou sua mãe. Eu não lhe parei, tá certo? Madame Melmo, com você que volta já já. Tchau. 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 Tchau.